Mas no show, bom, tanto tempo de estrada assim vocês, já deve ter acontecido no palco, já caiu do palco? Eu já caí, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu, já caiu também. E eu tava cantando a música, eu me perdi. E se perdeu mesmo, né? Eu me perdi, aí eu me perdi, pum. Mas pera, mas caiu pulando, caiu no buraco, no alçapó. Não, deu um branco, rapaz, deu um branco. Ih, deu um teto preto, é isso? Ele tem aquele breto assim na frente? Nossa, e eu focinei lá naquele breto. Focinei. E a costela? Mas quebrou costela? Quebrou três costelas. Mentira, que isso? Foi lá em Garça, foi lá, o pessoal de Garça, pra lembrar. Aliás, até hoje ainda agradeço. Me cataram na hora, levaram pro hospital e tal. Não consegui voltar pro show, né? Imagina, três costelas, o show terminou no hospital. Eu tinha show no outro dia. Fez show? Fez o show no outro dia. Com a costela enfaixadinha aqui? Enfaixou tudo. Mas como é que dá o agudo? Faz aaaaaaah, é de dor, né? Aaaaaah. De dor, de dor. De dor, de dor. De dor, de dor, de dor, de dor. É, usa essa tática. Você quem caiu no palco, você falou que caiu? Eu caí uma vez e as bailarinas, nós um bailarino, lá em São Joaquim. São Joaquim da Barra. Tá tudo apagado, tem uma hora que o balé entra de traio e veio. Eu comecei a música, o balé entrou. Na frente do palco tinha uma vala de um metro de distância e seguia o povo pra lá. O que? O balé veio correndo e sumiu um do balé. Caiu lá embaixo. Ficou até no fim do show. Foi pro hospital. Eu não aguentei não aí cantar, eu comecei a rir. Mas parecia que foi cena do show. Ele ficou até o fim do show. Até o fim do show, ficou lá. Não, o produtor que contratou a gente lá achou que fazia parte do show e sumiu. Vou mostrar. Entrou correndo seis minutos. Que linda aquela cena do suicídio. Eu achei muito bonito. Ele falou que o cenário é fantástico, é perfeito. O cara caiu e sumiu. Mas foi ver, era verdade, o cara tava na UTI. Quebrou o pé. Quebrou o pé, o seu virou pra trás. Ah, que horror, eu odeio. O Daniel teve aqui e falou que o João Paulo, um dia, quando começou o fax, ele tentou mandar a calça por fax. Foi pra vocês. Mas foi verdade. Foi pra mim. Foi pra mim. Foi pra mim. Mas você falou o que? Eu assisti o programa, inclusive. Você viu quando ele falou isso? Eu assisti, claro, assisti o seu programa. Como é que foi isso? Não, na época que saiu o fax, era novidade. Hoje, todo mundo sabe. Claro. Mas quando saiu o fax, eu morava em Pederneiras. E nós tínhamos padrinho artístico do João Paulo e Daniel, padrinho de casamento do João Paulo. E aí passou o moço em casa vendendo fax, lá em Pederneiras. Tipo enciclopédia. Isso quer comprar. Quer comprar fax? Eu falei, não, já tenho o telefone. Ele falou, mas você mexe com música. Às vezes tem que ir lá em São Paulo pra mandar uma música. Você põe aqui, a música sai lá em São Paulo. Não precisa viajar na pernete. O jovem em casa agora não estava sabendo do que ele estava falando. Porque o fax hoje... É, hoje é superado. Isso. Aí eu peguei e comprei. Comprei o fax. Até hoje eu não sei usar. Então larguei lá. Nem precisa mais também. É, então. Aí, um dia o João Paulo me ligou num sábado. Ô, compadre, não tem show hoje? Eu falei, não tenho, compadre. Você é padrinho de casamento aqui em Pederneiras. E você é padrinho de casamento de igreja. Eu queria com uma calça branca e eu não tenho. Ele falou, tem uma zerada aqui. Falei, você tem fax aí? Você que deu ideia pra ele. Eu tenho. Tipo, passa pra mim, por fax, a calça. Amanhã eu lavo e devolvo. Você falou, daqui dois minutos aí a calça. Daqui dois minutos aí. Fiquei olhando lá no fax, nada. Aí eu perdi volta, né? Pô, compadre, cadê a calça? A calça não chegou aqui, ó. Falei, compadre do céu, desfiz até a barra dela. Ela era em Gastalha. Não vai de jeito nenhum. E foi acontecido. Foi acontecido. Ainda bem que você não falou pra mim, vem pra cá agora. Ele vinha e ele ia por fax. Eu quase que... Falei, só não confio em você porque o casamento não é meu. Mas foi verdade. Mas hoje em dia, esses sertaneiros que fazem show pelo Brasil todo, no mesmo dia faz show em Manaus, em Belo Horizonte e Porto Alegre. Mas como é que era há 30 anos, há 40 anos, fazer show no Brasil todo, em tanto lugar, sem internet, sem nada? Algumas iam por fax. Iam por fax. Tem aquela história do e-mail também. Quando começou o e-mail, aquela dupla, Aber e Caim. Isso mesmo, aconteceu com o Abel. Aber e Caim contratou um show. Aí o sobrinho dele estava no escritório, ainda na cozinha. Ô tio, o rapaz confirmou o show, já mandou um e-mail. Um e-mail não, foi dois e-mails que eu combinei. Dois? Dois e quinhentos. É o cachê. É o cachê. Mas, na verdade, antigamente era muito o quê? Ônibus? Ia de trem? Não, eu... Eu estava conversando com um milionário ali no camarim e contei até do filho dele, capriche e capricioso. Cantava em circo também, gravou na Continental. E um dia a gente estava cantando em circo. E acontecesse várias coisas. E principalmente com um artista formado em circo, tem essa base que, graças a Deus, elevou tanta música brasileira. Pato Grosso Patria, Milenares da Rico, João Mineiro Marciano, Chitãozinho e Chororó, César e muitos outros. E aconteceu com nós. Um dia eu cheguei e nós tínhamos gravado Noite Maravilhosa, estava estourada a música, tocando. Aí chegamos num circo e eu não sabia o que era bordeiro. Eu não sabia. Ninguém sabe o que é bordeiro. Hoje em dia... O bordeiro... Hoje em dia sabe, né? Não sabe se as pessoas... É o bordeiro aquele... É o bordeiro. Isso. É os ingressos. É os ingressos. Os ingressos, vende o ingresso. Quanto caiu, quanto entrou, quantas pagâncias. Isso. Aí divide. Bordeiro. Aí cheguei num circo, desci do carro e fui lá, o dono do circo falou, nossa, que maravilha, César e Paulinho no meu circo. Nossa, a vida. Tô feliz. Vocês trouxeram o bordeiro? Eu falei, pera um pouquinho, eu ia perguntar pro meu irmão no carro. Eu não sabia o que era. E ele muito menos. Aí cheguei no carro e falei, ó, o dono do circo tá muito feliz e tal. Ele perguntou se ele trouxe o bordeiro. Ele falou, volta lá e fala que ele tá internado, com febre. Quando ele melhorar, você entra e traz. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você fala que ele tá doente. Outra vez, eu entra e traz ele. É, fala. Mas é engraçado. Tem muitas causas. Eu achei que era o secretário. Eu achei que era o secretário. Ai, ai. Tchau. A CIDADE NO BRASIL